Oi meninas, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer pra vocês mais uma tag. Nesse junho todo dia eu vou gravar várias tags que estão bombando pelo YouTube e algumas antiguinhas também que eu não gravei, porque eu adoro responder tags e eu sei que vocês também gostam, porque fica um pouco mais perto da gente, dá pra conhecer um pouco melhor, então eu vou responder várias tags. E a de hoje, ela se chama Não Provoque, e essa tag quem criou foi a Ana Paula Buzo, mas eu vi essa tag no canal da Pia, do Boca Rosa. Então, vou responder, são oito perguntinhas, bem rapidinha, então vamos lá, pro vídeo não ficar tão longo, porque eu quero fazer nesse junho todo dia, vídeos curtinhos, não quero fazer vídeo muito longo, sabe? Então vamos lá. 1. Você é calmo ou estressado? Eu sou estressada, eu não sou nem um pouco calma. Muito raramente, tipo, eu sou, a maioria das vezes estressada, eu não sou calma não. 2. O que tira você do sério? Fome, quando eu tô com fome, eu fico muito insuportável. Quando não fazer o que eu quero, tipo, eu quero uma coisa e a pessoa não faz, fico muito estressada também. 3. Me acordar? Nossa, eu fico puta da vida quando me acordo. Eu não gosto que me acorde, eu quero acordar sozinha, deixa que eu acorde sozinha, não vem me acordar porque eu fico brava. 3. Minha família, minhas amigas aí, se assistirem esse vídeo, sabem o que eu tô falando. 3. O que a sua família faz que te deixe irritado? 4. Ai, minha mãe fica falando pra arrumar o quarto. Eu sei que eu tenho que arrumar o quarto pro cara, mas eu vou arrumar o quarto quando eu tiver vontade, quando eu não tiver com preguiça. Então eu não gosto, me irrita isso, ficar falando pra arrumar as coisas, pra fazer as coisas, eu não gosto, me irrita. 4. Ah, e outra coisa também que eu odeio. Quando, tipo, eu tô dormindo, sábado, quando eu tava de aula, assim, e aí, às vezes ficavam batendo, tipo, consertando alguma coisa e, tipo, eu tô dormindo. Então, cara, e nem era, tipo, tão tarde assim. E ficavam batendo, então, consertando alguma coisa, fazendo barulho. E isso me irrita muito. 4. Por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Coisa besta. Coisa besta mesmo. Sempre briguinha besta. Ciúme, essas coisinhas, assim, bestas. Nada sério. 5. Já brigou com seus amigos? Sim, já briguei. Inclusive, a minha melhor amiga, hoje, que é a minha melhor amiga hoje, a gente brigou, quando a gente tava na oitava série, e a gente ficou um tempo sem se falar, e hoje em dia ela é a minha melhor amiga, mas eu já brigou com meus amigos, sim. 6. O que mais te incomoda na internet? Ah, eu odeio, tipo, pessoas que se acham, sabe, na internet, ficam esbanjando coisa na internet, sabe? Ah, eu tô em tal lugar, eu tô em tal lugar. Só pra mostrar, sabe, que tem dinheiro, alguma coisa assim. Então, eu não gosto de gente que se acha. Ah, 7. Já brigou, bateu em alguém? Ah, outra coisa que também me incomoda muito na internet, é que, tipo, às vezes, é... No caso da Adriana e do Rodrigão, quando eles brigaram e tal, que ela apagou a foto, as fotos dele, e ela, acho que postou alguma coisa, falando que ela não tava bem, não lembro direito. E aí, tipo, muita gente colocando, ah, vocês têm que voltar, ah, vocês têm que não saquear. E eu acho muito ridículo isso, isso me irrita muito, porque, cara, a vida é dela. Então, eu não gosto que as pessoas seguem dando palpite na vida dos outros. Nem na minha e nem na dos outros. 7. Já brigou, bateu em alguém? 8. Bater? Não. Que eu lembre. Mentira, gente, nunca bati em ninguém, não. É... Mas brigar, já briguei, obviamente, já briguei. De empurrar, mas de bater, não. 8. Qual a sua última briga, discussão e por qual motivo? Caraca. Nem sei o último mês que eu briguei com alguém, gente. Sério, não sei o último mês que eu briguei com alguém. Não sei, gente, a última vez que eu briguei com alguém. Não sei mesmo. Não sei quando foi que eu briguei com a última pessoa que eu briguei. Tentando lembrar aqui, mas eu não lembro. Então, meninas, essa foi a tag, foi bem rapidinho. Eu adorei responder. A Paula está de parabéns pela tag, eu adorei. E é isso. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deem gostei do vídeo, se você... Compartilha aí pra me ajudar na divulgação. E é isso. Beijos e até os próximos vídeos. Tentando lembrar aqui, vamos... Tentando lembrar aqui, vamos... Obrigado.